Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui com uma épica família de Indoraptors no Ark Lançou recentemente aqui o Indoraptor, o novo modelo dele num mod, olha que épico, tá muito bonito e muito bem feito Eu estou aqui com a minha família, tem até alguns ovos aqui que eu tenho que recolher depois porque a gente vai migrar daqui a pouquinho E pessoal, eu estou aqui com ele, olha que bonito, eu quero agradecer antes da gente começar aqui ao Will do Entre Irmãos e Games O nosso querido Alpha aí né, do nosso grupo de Youtubers e nós estamos aqui com o Indoraptor graças a ele que me avisou Muito obrigado então aí, abração Will, passem no canal dele que se localiza na descrição aí galera e também dos outros membros do Alpha né No caso o Gplayer também está aí na descrição, é só passarem, beleza? Então estou aqui com a minha família, a gente vai dar uma migradinha então, vou pegar aqui os ovinhos, pera aí rapidão, vamos lá Perfeito, peguei aqui os dois ovinhos já, vamos lá então, vamos dar uma passeadinha, bora lá, estão me seguindo? Então, vamos andar tranquilamente aqui né, de modo majestoso Vamos daqui a pouco capturar também alguns dinossauros pequenos para a gente alimentar a nossa família Vamos lá, vem família, me sigam, eita já tem um piteirão aqui em cima ó Vamos sair daqui, vamos acelerar Estão ouvindo? Estão, estão ouvindo Nossa senhora, pega ele, caraca o piteiro do nada me atacou Vou deixar para a fêmea, a fêmea vai mostrar quem manda, eu vou só proteger aqui os filhotes Olha lá fêmea, se o piteiro vim de novo eu vou para cima agora A fêmea dá conta, relaxa galera Olha lá, olha lá Calma filhotinhos, fiquem comigo aqui Isso Aí ó, botou para correr Ih, não botou não, pera aí Ah não Pelo visto eu vou ter que... Aí, já era Eu achei que ia ter que ajudar a fêmea, mas não Ela é uma Indoraptor épica Não precisamos ajudar Ela dá conta sozinha Queria mostrar o potencial dela para vocês e ela aí mostrou Bom, vamos lá então Para onde a gente vai? Não sei Tem vários locais para a gente ir Vamos seguir por aqui né Eu acho que tem uns locais legais ali, uns lugares para a gente visitar Tá vendo aqui os filhotes? Estão vendo? Vamos seguir aqui, eu vou deixar essa tartaruga de boa Eu não quero ela Eu quero pegar outra presa mais fácil Até para os nossos filhotinhos verem como é que se caça Predadores pequenos Porque eles vão ter que caçar pequenos né Depois que eles forem crescer um pouco mais Então tem que ser tipo aquele dodô ali ó Vamos lá Atacar o dodô aqui Toma dodô Peguei Já dei o grito aqui Opa, tá vindo o trolão Trodô, já peguei um A fêmea já pegou o outro Não, ainda não pegou Mas agora pegou Eita, peraí Tá faltando um filhotinho Filhotinho, filhotinho Polícia do dodô Cadê o filhotinho? Ah, tá aqui ó Tá na pedra Caraca, que susto velho Não assusta a gente assim O filhote tava se escondendo ali Tá, vamos seguir pra cá então Deixa eu ver Será que a gente atravessa? Talvez seja uma boa Mas se a gente atravessar pode ter piranha E os filhotes vão estar em crenca Deixa eu atacar aquele dodô Ó o filhote, como é que você ataca? É assim, você chega e já abocanha ele Vou voltar aqui Vem filhotinho Tá, vamos atravessar Vamos lá Correndo Venham, 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 venham Aí, passei Tão ouvindo? Ih rapaz, tô dando mordida nela ali Piranha Toma Peguei a piranha Vem filhotinhos, venham Venham Isso, boa Falta só o outro agora Não Tô atacando ele Aí, peguei Só dei uma mordidinha Na piranha Só uma de leve Tão ouvindo? Tão, tão ouvindo Vamos lá então Vamos seguir por aqui Opa Mais comida pra gente? E aí filhotes Quer encarar essa? Ou querem que eu pegue? Pelo visto querem que eu pegue Vamos lá então Relaxa É aqui pra mim Aí, ó Peguei os dois Tão comendo ainda A fêmea é mais gulosa Eu vou dar um ataque Aí eles pegam Ah, o outro fugiu Volta aqui pideiro Volta aqui Vou pegar o para então Aí, ó Comi o para O outro fugindo ali, ó Vem aqui parar Vem, vem, vem Vou dar um ataque nele Cadê a fêmea? Ih, a fêmea tá presa Entalou ali, ó Pera, deixa eu pegar esse aqui Antes que ele fuja Aí, peguei Pronto, podem comer, filhote Ó, um comeu, eu acho ali Deixa eu só liberar a fêmea Porque ela entalou aqui Ela é meio gordinha Pra que agredir? Calma aí, fêmea Aí, ó Peraí, mais esse aqui Aí, pronto Agora eu vou pegar isso aqui, ó Aí, comi Perfeito Hum, tem mais um dodô ali Mas vamos deixar ele Quieto Vamos deixar na paz Esse é um dodôzinho Coitado Eu já ataquei vários dodôs Não precisamos exterminar todos Aí, tá vendo os filhotes? Então Vamos seguir por aqui Deixa eu ver Ali na frente Tem o pideiro Uh, tubarões, galera Vocês viram ali passando? Ih, rapá Não podemos chegar perto da Do mar aqui Da água Vamos ter que ficar longe É melhor Certamente que sim Olha ali, ó Ele tá passando ali Tá, vamos sair Vamos deixar esses patinhos também Não vamos atacá-los Vamos continuar a nossa migração Rumo ao desconhecido Ih, rapá Brotou um espino ali Nossa, filhotes também? Vou voltar aqui Filhotes? Tão bem? Cadê o outro? Ali Perfeito Não posso deixar muito pra trás Senão eles se perdem Vamos atacar aquele espino Que a gente viu Venham Ali tá ele, ó Tá atacando os paras Será que eu consigo Lutar com aquele espino? Eu acho que sim Olha, ele acabou Nossa, ele tá com medo ali O para Infelizmente Eu acho que eu vou ter que atacá-lo Eu não queria atacar por atacar Mas É que como a gente tá entrando no território dele Tem muita chance dele querer atacar a gente E a gente vai ter que passar por aqui Não tem o que fazer Então eu vou atacá-lo Antes que ele ataque os meus filhotes Desculpa, espino Espero que eu seja Pare pra ele também, né? Por isso é esse espino? Aí Caraca Não sobrou nada Também, né? Dois indoraptors Ninguém peita Aí, ó Vem, filhote Tá livre agora Pode vir Ih Que isso? Caraca O cara veio aqui Sentou do nosso lado Olha lá o bicho Olha o Megalodon lá Olha o Megalodon Soltar o rabo dele pra fora Acho que ele me talou ali, ó Me calhou, na verdade Precisa ser pequeno Obrigado Como a gente é o Indoraptor A gente sai A gente é uma máquina de destruição, né? Sai atacando todo mundo Será que essa tartaruga aqui Dá pra gente atacar? Toma, toma Vai atacar? Ó Atacou Ih Conseguiu eliminar a tartaruga Perfeito aí, fêmea Vou comer aqui Vocês deixaram pra trás uma comida Tá Vamos sair daqui Tá começando a chover agora Imagina se vem uma enchente Ia ser sinistro Vamos lá Quebrando tudo Não vai atacar no meu território, não Aí já era pro Dilo Esse Dilo Começou a atacar todo mundo Parecia até o híbrido também Vocês viram? Tinha uma carcaça de Dodô aqui E já tava indo atacar outro Dodô Parece a gente até Ó aqui um Dilo, ó Já era Tchau, Dilo Com licença, Trike Deixa o Trike debô Ô, esses Trodons aqui Atacam os filhotes Vocês viram Então tive que atacá-los Filhotes, tá começando a chover Vamos procurar um abrigo Aonde? No meio das florestas é melhor Mas vamos ter que passar por aqui primeiro Venham Não fiquei pra trás Deixa eu atacar aqui Pronto, só pra liberar caminho Pra vocês não ficarem entalados A pessoa meio gordinha Abri caminho aqui Com licença Caraca, abrindo caminho Derrubando tudo E os filhotes? Ih, rapaz Os filhotes Tá, um tá aqui Cadê o outro? O outro deve estar vindo Aqui, ó Aqui tá ele, ó Que achei Tava escondido atrás da árvore Eita, tá um nevoeiro Sinistraço Beleza Vou ficar aqui embaixo da árvore E vamos esperar Passar pelo menos um pouquinho Dessa chuva E desse nevoeiro Caraca, tá muito forte Dois mil anos depois Depois de um tempo Finalmente aqui se dissipou O nevoeiro E a chuva Os nossos filhotes até estão grandes Olha o tamanho deles aqui Tão tomando o que? Biotônico? E pessoal Lá está o espino Aquele espino Ele é muito forte Mas infelizmente A gente vai ter que passar por ele Pra poder ir pra Redwood Que é aquela no fundo Que vocês estão vendo A gente não pode entrar também Nessa floresta Que seria uma outra alternativa Justamente porque Vai ser muito mais perigoso A floresta é mais fechada E tem também Dinossauros bem maiores Que esse espino Como por exemplo O giganotossauro Que aqui ele é bem grandão Então o que eu vou fazer Eu vou atrair a atenção Oh Nem vai precisar Não, na verdade Acho que vai precisar sim Embora o espino esteja lá Aqui é o território dele Ele pode me ver E vir pra cima Então eu tô pensando seriamente Em deixar nossos filhotes Aqui e a mãe E eu e sozinho Enfrentar o espino Pode ser que eu nem sobreviva Pode ser que seja fácil Pode ser que seja difícil Espera aí que eu vou pegar Esse castorzinho aqui Pra gente se alimentar Aí ó Vocês viram que eles se alimentaram Também né Eles atacaram Comeram Perfeito Bom, eles estão alimentados Mas vamos cruzando Mas vamos cruzar aqui Eu vou arriscar cruzar com os filhotes Então Já que o espino Não tá tão longe assim Ah galera Tô pensando Tô pensando demais É melhor eu agir Vamos agir então Vamos lá Eu vou deixar aqui meus filhotes Fiquem aqui Vocês Fiquem aqui Eu vou ir pra cima Do espinosauro enfrentá-lo Não me acompanhem Se eu não retornar Por favor Vão embora Por favor Ah A mãe tá indo onde? Ah tá Ela vai ficar meio que em volta né Protegendo os filhotes Enquanto eu tô indo pra lá Beleza Vamos encarar o espino Vamos lá Torça por mim Torça por mim Toma 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 Nossa ele é muito forte Velho Ele é muito forte Eu vou atrair a atenção dele Vai me atacar a espino Toma 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 Nossa ele é forte Toma 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 Ataquei Consegui 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 Eu achei que eu não ia conseguir Ceziro Porque eu comecei a me empurrar Comecei a bater E eu consegui ficar vivo Nossa Essa batalha foi dura Foi bem difícil Ali do outro lado Tô vendo algumas carcaças Opa Ó a migração aqui Eita Eita Vamos deixar esses Jacaré De boa Beleza Olha lá Quantos Tô indo pra cima Se alimentar Vamos deixar então Vai ser difícil mesmo Sem o espino A gente vai ter uma dificuldade Família Família eu retornei Retornei ao lar Consegui derrotar o espino Perfeito Vamos lá Agora vocês podem me seguir Bora Aí podem vir Perfeito Vamos lá família Estamos logo chegando É bem perto A nossa nova casa Nosso novo lar E piranhas Deixa eu atacar essas piranhas Ataca as piranhas Nossa Tem muita piranha Mas não é problema A gente tá atacando tudo que anda Tudo que se move na água Que nada na verdade Não é que se move Vai pra lá Tem uma piranha Atacando nossos filhotes Deixa eu sair aqui Por essência Jacaré Vocês não podem vir Vamos pra lá Aí Saíram Perfeito Estão vivos Vamos por aqui agora Vamos cruzar E daí eu posso fazer a volta E ir por ali Bora, bora, bora Cruza, cruza Aí cruzei Venham Estamos chegando Vamos passar no meio do pântano aqui Venham filhotes Rápido Aí ó Vamos lá Nossa Olha esse pântano velho Olha Tem anaconda Tem tudo aqui Anaconda Titanovou Olha o pântano Olha o pântano Nossa Tá cheio Mas é logo ali Vou enfrentá-lo Vai pra lá Aí Perfeito Ih Até nosso filhote Já tá atacando Já de que Também né A gente lutou contra vários Já estamos férias E finalmente Chegamos aqui No nosso Novo Território Nossa nova casa Na nossa épica migração Vai pra lá E é isso então Muito obrigado Por terem assistido A gente vai ficando Por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueça aí Então de seguir os alfas Que estão na descrição E também Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Grande abraço a todos Até mais E tchau Valeu galera Fui Tchau 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 Tchau